Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida seria o medo Seria acordar não estar com você Chega a dar tremedeira um nó na barriga Quem ama demais não suporta uma briga Ciúme demais faz a gente sofrer Mudando de assunto cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você nem acredita Se eu tava brigando eu nem lembro porquê Pra que brigar? Se o amor é isso É uma espécie de um vício Meu maneira de querer Pra que brigar? Chorar embora eu bem sei Que nessa hora vai me dar vontade de você Mudando de assunto cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você nem acredita Se eu tava brigando eu nem lembro porquê Pra que brigar? Se o amor é isso É uma espécie de um vício Meu maneira de querer Pra que brigar? Pra que brigar? Chorar embora eu bem sei Que nessa hora vai me dar vontade de você Pra que brigar? Se o amor é isso É uma espécie de um vício Meu maneira de querer Pra que brigar? Pra que brigar? Chorar embora eu bem sei Que nessa hora vai me dar vontade de você Mudando de assunto cê tá tão bonita A Bíblia so eu Legenda Adriana Zanotto